Jornal da Manhã Apresentação noventa e três FM. Apresentação, J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala, J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje, nessa terça-feira, trinta e um de maio de dois mil e dezesseis. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Fale com o noventa e três pelo WhatsApp nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Acolhemos com muito carinho no nosso debate noventa e três de hoje o pastor Guilherme Costa da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, Duque de Caxias. A pastora Deus Irene Moreira que é psicóloga, terapeuta, familiar e professora universitária. O pastor Luiz Suete da Igreja Casa da Benção em Éden. Também presidente do Conselho de Pastores de São João de Meriti. O pastor Carlos Gilmar da Igreja Batista Memorial de Irajá. Vamos começando o nosso debate noventa e três de hoje, hein, minha gente? Olha, sete anos de idade e largado na floresta pelos próprios pais. A história é impressionante por si só. Um estudo aponta ricos mais ricos e pobres mais pobres. Quero saber se você já sentiu isso na sua pele aí, querido ouvinte. A sua opinião sobre esse assunto e uma de nossas ouvintes, hein? Ela conta, sou extremamente ciumenta, tenho ciúme de tudo e sofro muito com isso, gente. Eu detesto quando tenho que dividir a atenção com os outros e quando isso não acontece, eu fico corroída por dentro. Ser ciumento, diga que é uma doença? Existe algum tipo de ciúme sadio? O que fazer com o sentimento de posse daqueles que amamos? Qual o caminho para construir relacionamentos sadios sem ter que prender as pessoas ao meu lado? Se a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós, por que eu não posso ser ciumento, hein? Pergunta uma de nossas ouvintes. Este é o debate noventa e três. Com J.R. Vargas, na noventa e três FM. Queridos debatedores, bom dia a todos de uma só vez aqui, um prazer enorme receber a todos. A pergunta é, a pessoa ciumenta sabe que é ciumenta ou a pessoa ciumenta, se considera apenas uma pessoa cuidadosa, uma pessoa zelosa, pra usar um termo bíblico? Bom dia, J.R. Bom dia aos colegas debatedores. Bom dia aos ouvintes da Rádio noventa e três. Olha, J.R., tem gente que reconhece. É, tem gente que sim, tem gente que não. Tem gente, tem o pior ciumento é aquele que não reconhece. É aquele que é ciumento e acha que tá tudo certo. E eu primeiro quero dar parabéns a nossa ouvinte por reconhecer. Reconhece que é muito ciumenta, reconhece que precisa de mudar. E o reconhecimento é o primeiro passo pra uma transformação, pra uma mudança na vida da pessoa. Nós precisamos buscar equilíbrio em tudo na nossa vida. Tudo nós precisamos buscar equilíbrio. O ciúme excessivo, ele é muito prejudicial, porque ele transforma relacionamentos saudáveis em relacionamentos doentios. E pode levar a consequências. Nós temos na Bíblia, por exemplo, os irmãos de José, que foram capazes de vendê-lo porque tinham ciúme do relacionamento dele com o próprio pai. Então nós precisamos descobrir o porquê. O que que tá gerando esse ciúme? É insegurança? É talvez uma perda no passado? A gente precisa descobrir pra lutar contra. Muito obrigado ao pastor Guilherme Costa pela sua opinião inicial. O pastor Carlos Gilmar, que pensa o senhor, querido? Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui sempre, né? Obrigado. Um prazer sempre. Bom dia para os ouvintes, os debatedores aqui. A grande questão é quando a pessoa acha que esse sentimento é normal. E não é, né? Não é um sentimento normal. E muitas vezes as pessoas não reconhecem também porque elas acham que ciúme é zelo. E não é. Ciúme não é zelo. Zelo é zelo. Cuidado é cuidado. Amor é amor. Ciúme é ciúme. E o ciúme exagerado, que está aqui em questão, né? Foi o e-mail que a nossa querida ouvinte mandou. O pastor, ele traz sentimentos, assim, muito perigosos, como inveja, né? Como inveja, como uma rivalidade. E o pastor, ele citou um texto aqui muito interessante, quando ele cita o texto de Gênesis, que fala do ciúme que os irmãos de José tinham. E eles quase o mataram. Verdade. Quase o mataram, né? Mas Deus tinha um propósito. Então é muito perigoso. É um sentimento, pra finalizar essa minha primeira fala, que não é normal. Não é zelo, não é cuidado e não é amor. É, olha aqui o pastor Carlos Luiz Suete, muito bom dia, querido. Seja bem-vindo. Aqui uma de nós, ouvindo nosso WhatsApp, nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, dizendo, eu sou muito ciumenta, pastor. E não nego, mas com isso eu acabo afastando as pessoas que eu gosto. É um resultado do ciúme dessa pessoa, parece que é excessivo, né? Tem uma medida aí de ciúme, depois vocês vão explicar como é que chega nesse equilíbrio aí. Pastor Luiz. Bom dia, JR. Bom dia, querido. Bom dia, nobres debatedores. Bom dia a todos os ouvintes. Ligados ao noventa e três. Estamos falando sobre um sentimento que aqui a ouvinte, ela consegue relatar o que isso lhe causa. Ela diz aqui, tem ciúme de tudo. Nós já vemos aqui um tremendo exagero. Sofro muito com isso. Ora, se você tem um sentimento que lhe causa sofrimento, nós já começamos a perceber que isso não é bom. Porque se fosse bom, não lhe fazia sofrer, né? E aí, mais à frente, ela diz assim, fico corroída por dentro. Meu Deus do céu. Olha o transtorno que esse sentimento está causando, né? A nosso ouvinte que enviou o e-mail. O ciúme é um sentimento muito perigoso, né? Quem fica cheio de ciúmes, age de forma precipitada, pode pecar com a sua ira. Nós vimos aqui a citação do pastor sobre a história de José, a história clássica. Por quê? Porque eles foram tomados pela ira e agiram. E aí, depois, não conseguiram mais consertar suas atitudes. Então, nós aprendemos já em primeira mão que não é um sentimento sadio. É, aqui uma de nossos ouvintes diz, eu sentia ciúmes da minha melhor amiga. Já brigamos várias vezes por isso. Mas hoje em dia, quem sente ciúme é ela. Já transferiu. Você tem esse negócio, pastor Guilherme? Transfere o ciúme, agora que são onze horas e oito minutos. A pessoa, de alguma forma, transfere. Quer dizer, quando o nosso ouvinte diz, existe algum tipo de ciúme sadio. Que medida é essa que a gente pode estabelecer? Se é que pode. Se é que pode ser estabelecida uma medida para dizer que é sadio ou é doentio. É, o pastor Carlos Gilmar definiu bem. Ciúme é ciúme, zelo é zelo. Cuidado é cuidado. Tá muito bom essa frase. Eu acho que nós precisamos, o seguinte, o outro extremo é perigoso também. Porque a indiferença também prejudica o relacionamento. Como assim? Não, por exemplo, o ciúme, ele é prejudicial. Mas a indiferença também, você não ligar para o outro. Você também não prestar atenção na outra pessoa. É prejudicial. Então, você tem que ter uma dose certa, dizê-lo, de cuidado. Eu não diria ciúme. Vou compartilhar com o pastor Carlos Gilmar aqui. Dizê-lo, de cuidado, de preocupação, de atenção. Então, a gente precisa sempre buscar o equilíbrio. É difícil, não é muito fácil. Mas a gente tem que buscar o equilíbrio na convivência. Quando o senhor falou, pastor, sobre a questão da indiferença, é que a indiferença é lá no outro extremo. Agora, tem pessoas desligadas, não tem não? Sim, tem, tem, tem. Pastora Deusirene, vamos ouvir a nossa menina da mesa, porque quando a gente está falando do ciúme, estão falando lá de um extremo. Aí vão para a indiferença, que é o outro extremo. Aí vão falar sobre pessoas desligadas. O que acontece? As pessoas seguintes, que não percebem. Porque existem pessoas que, eventualmente, fazem coisas para que o outro sinta ciúme. Faz de propósito, provoca o ciúme. Mas existem pessoas que não têm esse tipo de sensibilidade. Não estão preocupados com isso. Bom dia, JR. Bom dia, os demais debatedores aqui à mesa e todos que estão na escuta. Muito bom poder estarmos em torno de esses temas tão importantes e que sejamos edificados nesta manhã. A questão do ciúme, e como o JR colocou agora, a questão de provocação de ciúme, seria isso, né, JR? A questão de provocar o ciúme. Tem a pessoa que é indiferente. O pastor está falando. Tem a pessoa que é muito ciumenta. Outro lado, a pessoa é indiferente. Eu estou dizendo que existem pessoas que são desligadas. E existem as pessoas que provocam o ciúme para ver se a pessoa reage. Quer dizer, se tem que provocar o ciúme, ou a pessoa é indiferente, ou é desligada. Se ela for indiferente, se ela for desligada, provocar o ciúme só prejudicará a quem produz, a quem provoca. Não sei se vai adiantar alguma coisa. Adianta? É, o fato de provocar o ciúme já denota também alguma dificuldade com a pessoa, né? Ela precisar, na verdade, ter reafirmado essa atenção, o desejo do outro por ela, pode significar uma carência, obviamente, né? Então, quando as relações, elas são sadias, quando as relações, elas são seguras, as pessoas, na verdade, não precisam usar desse expediente. Elas não precisam de estratégia nenhuma para chamar a atenção. Então, provocar significaria chamar a atenção. E se está chamando a atenção, me parece que é muito mais uma questão de insegurança da pessoa que precisa ter esse... Então, às vezes, estão inseguros, estão dos dois lados. São onze horas e onze minutos, é hora do cafezinho aqui do nosso estúdio, para os nossos debatedores. Quero anunciar a presença da nossa querida Catita aqui entre nós. Olha, gente, um dos nossos ouvintes é que, JR, eu tenho muitos ciúmes do meu marido, pastor Carlos. Olha bem, olha o celular, bloqueio mulheres do Face, choro e sofro muito. Tenho ciúmes do que ele vê e do que ele ouve. Será que eu estou doente de amor? E aí, pastor? Olha, com todo respeito, doente ela está. De amor, não, porque amor não adoece ninguém. O amor, ele é benigno, né? Verdade. O amor, ele é benigno, o amor não adoece ninguém. Doente ela está e precisa realmente se tratar. O que eu vejo nessa ouvinte é um apego exagerado, uma falta de confiança, um medo de perder, um sentimento de posse, né? Aquela possessão, né? Então, realmente, com todo respeito, como eu vinha falando, né? É, doente ela está. De amor, não, porque amor não adoece. Mas ela precisa aí de uma ajuda, porque há aí um exagero, há uma falta de confiança, como eu acabei de falar, é complicado. Essa obsessão... Ah, desculpa. Não, pode falar. Essa obsessão, vasculhar celulares, estar à procura sempre de alguma situação para pegar o outro no encalço. Eu penso em duas possibilidades. Existem duas possibilidades. Uma é o fator histórico mesmo. Alguma situação que já viveram e houve uma quebra, então, da confiança, e essa pessoa, então, desenvolve toda essa obsessão e essa paranoia. E, por outro lado, também, e também está ligado, de alguma forma, à questão de história de vida dessa pessoa. Aquela pessoa que é o alvo hoje, de tanto ciúme, de tanta obsessão, pode, na verdade, ser inocente. Mas ela pode ter vivido num contexto, ela pode ter vivido situações em que ela viu o pai ser este homem, a mãe ser traída, e ela viveu essas situações. Então, ela, na verdade, projeta esses mesmos sentimentos agora num outro homem, no seu homem, no seu marido. Essa pode ser uma possibilidade. A palavra que eu gostaria de utilizar para esse ouvinte é equilíbrio. É, todo, todo o extremo, ele é nocivo. Ver que sempre no final é a própria pessoa que termina declarando que sofre, né, que perde o seu sossego e que tem uma série de sentimentos como consequência dessa insegurança. Então, o que é preciso haver? É preciso haver equilíbrio, equilíbrio. É preciso a pessoa lançar fora toda a insegurança que, de repente, está pautando esse relacionamento. E chamar, chamar o cônjuge para uma conversa franca, né? Se ela se sente insegura em relação às mulheres na rede social, sente insegura em relação a uma série de circunstâncias que ela apontou, ela não pode ficar tendo esse tipo de comportamento paralelo. Pastor Soet, agora, quando... O senhor tocou num ponto muito importante aí. Quer dizer, pode ser um lado que é a insegurança da pessoa e pode ser que o outro não produza a segurança. É verdade. Quer dizer, podem ser as duas coisas, pode ser uma e pode ser a outra. É isso, Pastor Guilherme? O ciumento, ele tem que ter uma conversa franca primeiro consigo mesmo. Tem que perguntar por que eu sou ciumento. O outro está me dando motivo? Essa insegurança está vindo da outra pessoa ou é uma insegurança minha? Porque, às vezes, a pessoa ciumenta por baixa autoestima, por uma questão de criação, de formação, porque aprendeu a ser ciumenta na criação ou não. Às vezes, alguma experiência traumática de relacionamentos anteriores ou, então, o próprio companheiro ali, o próprio cônjuge não dá segurança. Então, primeiro, você tem que se perguntar a si mesmo. Por que que eu sou ciumento? Para depois a gente conseguir trabalhar isso. Aqui um ouvinte aqui no nosso WhatsApp, gente. O 96803 8319. JR, minha experiência com os ciúmes não foi muito boa. Eu mexi em tudo do meu marido. Cheirava até a roupa dele. Hoje em dia, eu vi que isso é uma bobagem. Isso é uma, é muita insegurança. Eu fui liberta, graças a Deus. Compartilha o nosso ouvinte. Outra querida ouvinte ligou para cá e contou. Estou com o meu namorado há três anos. Ele é muito ciumento. Sente ciúme dos meus filhos, amigos e familiares. É algo doentinho. Até no velório da minha mãe, olha bem, gente. É isso. Até no velório da minha mãe, ele discutiu, porque tinha um ex-namorado presente. Não porque eu convidei, mas porque ele gostava da minha mãe e da família. Ao invés de me consolar, ele criou confusão. Tento terminar, mas ele chora e diz que não se dá conta disso. Compartilha o nosso ouvinte. Eu gostaria de entrar aqui numa questão que é uma questão extremamente patológica mesmo com relação ao ciúme, sendo um dos sintomas, o ciúme, é um transtorno psiquiátrico chamado borderline. Então, pessoas que são borderline, elas, na verdade, vivem no limite. E elas são extremamente passionais. Elas, exatamente, é um quadro assim. Acham que as pessoas estão ali e elas são somente suas. Elas têm uma questão de posse muito grande. Elas são pessoas extremamente manipuladoras. e choram e dizem que não vão fazer mais. Então, o choro entra, todo um drama, uma dramatização. Elas vão de um polo ao outro. É interessante, JTR, porque, inclusive, é um transtorno difícil de ser diagnosticado. Porque, muitas vezes, você trata uma questão de transtorno de opositor, né? Aquela criança que, de repente, reage a tudo. É muito... Que as pessoas chamam de geniosa. Mas o borderline existe e é, para vocês terem uma ideia, é muito mais frequente nas mulheres. Enquanto, por exemplo, os psicopatas, né? A psicopatia é, na verdade, um transtorno que acomete muito mais os homens. A borderline é mais presente nas mulheres, mas é um transtorno psiquiátrico difícil de ser diagnosticado. E isso só pode ser diagnosticado por um especialista. Pelo psiquiatra. Porque, senão, a pessoa começa a dar um chute, né? Ouvinte dizendo, JTR, eu estou me vendo nessa menina, pois a minha vontade é de prender as pessoas que gosto dentro de uma caixinha só para mim, é o que diz a nossa ouvinte aqui. Outra ouvinte dizendo, ciúme é fruto de insegurança, egoísmo e individualismo. Traz aqui a sua opinião. Ouvinte dizendo, tenho ciúmes, mas é ruim de eu demonstrar, hein? Posso morrer, mas não demonstro não, diz aqui o ouvinte. Trazendo aqui a sua opinião sobre esse tema. Outro ouvinte dizendo, na adolescência eu tive muito ciúme dos meus pais adotivos. Deles falarem com os colegas que se aproximavam. Os coleguinhas dela, ouvinte. Que o pai era meu, então ela não queria que ninguém... Era filha adotiva. Isso prejudicava o relacionamento e adoecia todos. Hoje, graças a Deus, eu consigo me controlar. Conta aqui outro ouvinte. E aí, a gente entra num ponto, qual o caminho para construir relacionamentos sadios, sem ter que prender as pessoas ao meu lado? Isso vale para amigo, para amiga, marido, mulher, pais e filhos. Você vê que é para todos os lados. O ciúme, quando ele chega, ele vai se alastrando, ele vai se espalhando, né? Qual o caminho, queridos, para construir relacionamentos sadios? Eu costumo contar uma parábola, uma historinha, né? Um certo homem tinha um passarinho que cantava muito e encantava a todos. E todos chegavam na casa dessa certa pessoa e ficavam admirados. E ele falava assim, ó, esse aqui é o meu passarinho. Olha como ele canta. É o meu, o meu, o meu. E um dia, alguém chegou para ele e falou assim, poxa, você tem certeza que esse passarinho é seu? Ele falou, tenho. Ele está aqui, ó, na minha gaiola. Aí a outra pessoa disse assim, poxa, então por que você não abre a porta da gaiola? Se ele é seu, ele não precisa estar preso. Já que ele é seu, ele não vai querer ir embora. Tem pessoas que têm esse sentimento de posse, mas na verdade estão aprisionando pessoas. Uma jaula. Uma jaula. E tentando, né, fazer com que essas pessoas não vivam. E vivam só em função de si. E acabam o quê? Prejudicando a si mesmo e afastando de si os seus melhores amigos. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém tem a posse de nenhum outro ser humano. O que nós precisamos entender é o seguinte, as pessoas têm que estar juntas porque gostam de estar juntas. Aí vale para amizade, aí vale para relacionamento amoroso. É questão de afinidade. Então, você não quer perder a amizade daquela pessoa? Conquiste a amizade na convivência, mas não aprisione. Toda prisão é muito ruim. Agora, existe também uma questão, foi falado aqui na mesa, a questão do histórico, né? De repente, a pessoa foi criada sendo sempre o centro das atenções. E quando ela cresce, ela descobre que não é bem assim. Então, ela começa, aí eu uso aqui a ilustração do pastor, elas temem em deixar de ser o centro das atenções e começa a aprisionar pessoas. Porque elas querem sempre ser o centro das atenções. Isso também, nós estamos aqui com uma profissional na mesa. Não sei se isso é uma questão patológica, doutora. Então, os relacionamentos, a pergunta é como construir um relacionamento saudável. A gente só constrói relacionamentos saudáveis a partir do momento em que nós estamos saudáveis, né? Então, é preciso que, e essa é a questão, olharmos primeiro para nós. Mas nós sempre queremos olhar primeiro para o outro, não é? Então, a culpa é do outro, né? O demônio é o outro. É verdade. Eu preciso olhar para mim. E é essa a grande dificuldade. Nós olhamos com muita facilidade para o outro, mas temos muita dificuldade de olhar para nós mesmos. Então, trabalhar essas questões, você vem de um lar disfuncional. É um lar onde há toda sorte de dificuldades, brigas, ou, como foi citado agora pelo pastor, o lar onde, na verdade, a pessoa é o centro. Então, ela não sai do egocentrismo, né? A criança, ela é egocêntrica até os três anos, mas a gente vê adultos que estão ainda infantilizados. Acha que tudo tem que ser em torno de si. Então, são o sol, né? Então, tudo tem que orbitar ao meu redor. E aí, se estas pessoas não pararem para se olhar e se tratar e se cuidar, investir em si mesmas, com certeza os relacionamentos serão relacionamentos doentios. Sofre a pessoa e sofre quem está junto dela. E aí, depois, sofrem, então, os filhos dessa relação e vão sofrendo as pessoas que estão junto. Olha, aqui um ouvinte dizendo, J.R. eu sentia ciúme do meu marido quando nós namorávamos e era um namoro à distância. Depois que eles casaram, diz ela que este ciúme passou, esse ciúme doentio, né? Está pedindo para eu mandar um abraço para o marido dela. O Aguinaldo está sempre acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho, querido, da sua audiência. Outro ouvinte dizendo, o J.R. era muito ciumenta. Muito mesmo, mas eu fiquei liberto através de um louvor que começa assim, o louvor. Deus vai tirar todo esse vazio de dentro de você. Hoje, eu não sinto mais nada disso. Dá graças a Deus aqui uma de nossas ouvintes. Outro ouvinte dizendo, meu namorado me cobra que eu demonstre ciúmes, porque ele fala que isso também é uma forma de amor. Aí nós entramos nesse aspecto. Se é uma forma de amor, é a diferença que existe. para a ação do Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós. Como é a mesma palavra em português, gera uma confusão, né? O Espírito Santo tem ciúmes? Se ele tem ciúmes, eu posso ter. Se ele é santo e tem ciúmes, por que eu não posso ter? Vamos explicar isso aí, por favor, queridos? Por exemplo, o livro de Tiago, no capítulo 4, né? E no verso 5, ele vai falar sobre essa questão que o Espírito que habita em vós, é a expressão que ele usa, tem ciúmes. Só que a gente precisa analisar o contexto. Qual é o contexto aqui da carta de Tiago? Que é uma carta ética, né? O objetivo é ensinar a igreja cristã o bom comportamento. Ele quer dizer o seguinte, a questão aqui do ciúme do Espírito Santo é em relação com a amizade com o mundo e com o pecado. Então, na verdade, o Tiago vai dizer para a igreja o seguinte, ó, o Espírito que habita em vós não quer que vocês sejam amigos do pecado e do mundo. Porque Deus, nesse sentido, ele quer uma adoração exclusiva. Então, não é um ciúme humano. Esse que nós estamos discutindo aqui, que é a questão do apego exagerado, falta de confiança, medo de perder. A questão aqui do livro de Tiago, que fala sobre o ciúme do Espírito Santo, é que ele não quer que nós abracemos, ou melhor, temos amizade com o mundo. O que acontece, JR, nesse texto de Tiago, é o que na teologia nós chamamos de antropopatia, que é atribuir a Deus sentimentos humanos. Deus é Espírito, Deus não é ser humano. Só que, algumas vezes, o texto bíblico, para nos dar uma compreensão melhor, vai usar algumas expressões, como está usando aqui, ciúme, que eu acho que aqui se aplica mais à questão do zelo. E tem todo um contexto que o pastor Carlos Gilmar explicou com muita propriedade. Aqui, a Bíblia está condenando a amizade com o mundo. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E Deus, ele realmente, ele requer de nós exclusividade. É nesse sentido. Eu tenho muita preocupação com esse tema. Hoje, a gente traz aqui, vocês devem ter lido isso, ou acompanhado isso de alguma forma, querido ouvinte. Um homem queimou a ex-namorada, queimou a menina viva. A menina viva botou fogo nela após término de relacionamento. Mas aconteceu em Roma, na Itália. A polícia de Roma prendeu, segunda-feira agora, o namorado dessa moça, Sara de Pietrantonio, menino de vinte e dois anos. Estudante cujo corpo foi encontrado carbonizado no final de semana. Depois de um longo interrogatório, Vicenzo Paduano, vinte e sete anos, assumiu a autoria do crime. A estudante entrou em contato com a família pela última vez, na madrugada do domingo, dia vinte e nove, após ter passado a noite fora, mas garantiu que retornaria logo. Preocupada com a demora, a mãe saiu em busca da jovem e encontrou o carro da Sara pegando fogo ainda. Seu corpo estava a cerca de quinhentos metros de distância do veículo, atrás de arbustos ainda em chamas. Corpo e carro. Segundo a família, o relacionamento com o Paduano durou cerca de dois anos. Dois anos de relacionamento, firme. Terminou poucos dias antes do assassinato. Investigações sobre caso ainda estão em curso, mas especialistas já chegaram à conclusão de que ela foi queimada viva. Segundo autoridades da capital italiana, Sara chegou a pedir ajuda de pessoas que passavam de carro pelo local, mas ninguém parou. Todo sentimento ruim, ele é maligno. O amor, a essência do amor é a bondade. Nós estamos vendo esse caso que está sendo colocado aqui, mas nós sabemos que isso também ocupa constantemente o noticiário no dia a dia do Brasil. Vira e mexe também nós temos uma notícia de uma situação parecida. Eu gostaria de pontuar também algo que foi colocado aí no sentimento do namorado. As pessoas fazem uma confusão no que chamam de ciúme. Eu queria que tivesse ciúme de mim. Não, você não quer que tenha ciúme de você. Você está querendo que a pessoa demonstre mais afeto. Valorize, né? Valorize. Que perceba. Que perceba, que demonstre mais amor. Que não seja tão indiferente, né? Tão indiferente. Porque cada pessoa carrega consigo as suas características. Tem pessoas que são mais afetuosas e demonstram isso. Tem pessoas que são a expressão que eu vou usar mais dadas. Aonde chegam, te conheceu hoje, parece que você te conhece há muito tempo. Por quê? Porque faz parte da personalidade daquela pessoa. Já tem outras que são mais reservadas. E aí você começa a ter um relacionamento sentimental com uma pessoa que tem essa característica de não expor, de não demonstrar tanto. E não é que você quer que a pessoa tenha ciúme. Você quer que a pessoa te dê mais atenção. E principalmente aqui é o namorado. Ou seja, isso é uma característica. Eu falo como homem. Os homens sempre estão querendo uma atenção a mais. Olha, voltamos aqui a uma palavra que o pastor Suete nos trouxe anteriormente. Que é a palavra equilíbrio, né? É algo que seja saudável, não algo que seja doentio. Há um processo que deve ser desenvolvido. E nós todos precisamos aprender a lidar com este e com outros assuntos com equilíbrio. Seja na questão do assunto, aqui da questão do ciúme, ou até na questão do castigo, ou da disciplina, ou da correção dos filhos. Sete anos e largado na floresta pelos próprios pais. Onze e meia. Menino de sete anos, sete anos de idade, desapareceu em uma floresta no norte do Japão depois que os pais obrigaram o garoto a sair do carro da família como punição por mau comportamento. O garoto, identificado como Iamoto Tanoca, está desaparecido desde a tarde de sábado. A polícia afirmou que os pais inicialmente disseram que o filho havia desaparecido, enquanto recolhia vegetais selvagens, mas posteriormente admitiram que o forçaram a deixar o carro como castigo. A polícia disse que o pai voltou ao local minutos depois, mas o menino havia sumido. Os pais disseram à polícia que estavam punindo o menino por lançar pedras contra pessoas e carros enquanto brincava em um rio mais cedo naquele dia. Eu me arrependo do que fiz com meu filho, disse o pai em entrevista à emissora japonesa de televisão. Ele disse que inicialmente não disse a verdade à polícia porque achou embaraçoso pedir uma busca intensiva pelo que havia acontecido como resultado de um castigo. A polícia avalia se os pais devem ser acusados de abandono de menor. O exagero dos pais poderá custar muito caro. Qual a medida da disciplina? A correção das crianças, segundo a Bíblia, tem alguns limites? Quais? No Brasil está em vigor a chamada Lei da Palmada. Qual sua opinião? Concorda ou discorda? Quero ouvir os nossos queridos e amados ouvintes começando a ouvir os nossos debatedores. Olha, JR, que absurdo essa história. É um absurdo. A correção é necessária. Os pais têm que corrigir os filhos, sim. E eu defendo isso. Mas a correção, ela tem que ser proporcional à idade da criança. A correção, ela tem que ter um efeito pedagógico. Não pode ser inconsequente dessa maneira. Você querer corrigir, entre aspas, corrigir uma criança de sete anos, mandando ela sair do carro no meio de uma floresta, isso é o cúmulo do absurdo. Então, os pais, eles precisam ter um equilíbrio na correção e também tem que ver qual é realmente a motivação. Você está corrigindo o seu filho por quê? A correção não pode ser motivado na raiva, na ira, não é castigo, é correção e isso aqui realmente é lamentável. É fácil definir, conforme foi falado aqui, correção. Você não corrige uma coisa fazendo outra coisa errada. Para você corrigir, você tem que apontar o norte, o certo, criar um outro hábito. Ou até abro um parênteses, tem pais, às vezes, evangélicos, que querem corrigir os filhos, ou você vai ficar de castigo, você não vai à igreja essa semana. Não, é aí que ele tem que ir à igreja, né? É aí que ele tem que ficar mais tempo lá. Olha, essa semana você vai em todos os cultos, e olha, essa semana você vai ler a Bíblia mais, e eu quero ouvir o que você está lendo. Então, às vezes, as pessoas, elas acham que estão corrigindo, e na verdade, elas estão aumentando ainda mais o mal que aquela criança já tem como um comportamento. É interessante que qual seria, qual é o nosso padrão, né? O padrão cristão é olharmos para Deus como pai, né? E Hebreus fala que Deus, na verdade, nos disciplina. Então, a palavra é a disciplina. E a disciplina, concordo com o que o pastor falou aqui, primeiramente, sobre a questão da idade, né? Temos que considerar esse contexto, a idade, o tipo da infração, né? Vamos dizer assim. Mas, sobretudo, a disciplina é um ato de amor. É um ato de amor. Porque Deus nos ama, Ele nos disciplina. Porque eu amo o meu filho, eu vou discipliná-lo. E aí, é importante que a gente compreenda que não tem como você aplicar uma disciplina no momento em que você está irado. Porque você vai realmente, vai extrapolar. Você vai sair realmente dos limites normais. E depois, o texto está dizendo aqui, o exagero dos pais poderá custar muito caro e custa mesmo. Sejam as marcas emocionais, as feridas que se deixam na criança, os próprios pais quando, de repente, reavaliam. Enfim. Então, é preciso a gente ponderar. Eu acho interessante, Joterem, porque aqui eles estão questionando se foi ou não abandono de incapaz. No Brasil, já está caracterizado. Porque, incrível, né? Mas a nossa lei, com relação a crianças e adolescentes, é a mais avançada. O Estatuto da Criança e do Adolescente já diria, é, sim, abandono de incapaz. Eles teriam que se responsabilizar. O que eu queria dizer é o seguinte. Até para nós que somos pais, né? Eu acho que a grande questão aí é você corrigir o filho irado, né? A questão da ira, ela é complicada, porque ela faz com que você haja de uma maneira muito desequilibrada e pode ser tarde demais. A ira é prejudicial em qualquer aspecto, mesmo fora do relacionamento de pai e filho. Por exemplo, nós como pastores, às vezes até na igreja, quando você vai tomar uma decisão, você não pode ser no momento de ira. Você tem que se acalmar para poder tomar uma decisão, enfim. Olha, gente, a criança de sete anos, as últimas informações que nós recebemos, ela continua desaparecida. São, talvez, setenta e tantas horas, quase umas oitenta horas, isso? Dois dias. Não, não tem mais. Dá uma olhada aí. E, com base nisso, você imagina o seguinte. Você imagina que duas horas numa floresta, duas horas, duas horas, a noite, duas horas à noite numa floresta, é um desespero. Até para o adulto, né? É uma floresta ocupada por ursos. É uma floresta... Bom, isso é só para a gente imaginar o quadro todo, né? A gente ter uma ideia do que se trata isso aí. Parece uma crueldade grande. Para a cultura japonesa, tá? São culturas diferentes. Não é uma cultura como a nossa, né? Então, você vai ficar aqui e tal. Quando ele voltou lá, o menino não estava lá. O menino não obedeceu, né? Desobedeceu a ordem do pai, que de repente disse, fica aqui. E saiu. E, segundo os relatos, o menino teria andado... Os pais teriam andado a quinhentos metros e retornaram. Quando ele estava andando, não acharam mais. E não acharam mais e não acharam mais. Então, numa hora como essa, você imagina bem o desespero que bate esse pai e essa mãe, meu Deus do céu. A cabeça deles tem que ir. Então, é um processo que está aí. Quando a gente traz isso para o nosso lado aqui, que é aplicar o evangelho para dizer, como é que a gente disciplina? Vocês já esboçaram isso aqui. Quando a lei brasileira estabelece que a lei da palmada não pode existir, a meu ver, estava sendo pensado lá, era que não deveria existir nenhum tipo de violência física. Sim. Porque, muitas vezes, a criança, a adolescente também, apanhava de tirar sangue. Nós todos ouvimos histórias. É capaz de alguém contar uma história e dizer assim, eu não morri por causa disso. Você não morreu, mas outros podem ter morrido. Não fisicamente, mas talvez emocionalmente. Mas aí, JR, a lei da palmada, ela vai no outro extremo, né? Porque, como é que a gente vai medir essa questão? Uma agressão física é lesão corporal. A legislação já prevê a punição para isso. Agora, você também proibir o pai de dar uma palmada pedagógica, né? Claro, volto a dizer, proporcional à idade da criança. Porque o que acontece também é que o pai, no momento de ira, bate numa criança como se estivesse batendo no homem. A questão é a ira, como eu falei aqui anteriormente, né? Então, esse excesso... Verdade, o excesso que é complicado. Eu tive já a experiência de trabalhar durante alguns anos e ainda tem envolvimento com a casa, uma casa, né? De um abrigo, de acolhimento. E é dramático, realmente, a situação. Pais completamente desequilibrados, né? Que não tinham a menor condição de constituir família, de serem pais. Então, porque aí a gente vai ouvir a história também desses pais. Eles também foram vítimas de toda sorte de violência. Então, quando a lei estabelece uma situação dessas, a gente para pra pensar por que é necessário que alguém... O poder público, né? O juiz tenha que dizer pra mim como educar o meu filho. Porque chegamos num patamar extremamente violento. E é o que a gente tem vivido. Olha o que a lei diz, né? Essa conhecida lei da palmada, né? Primeiro ela fala sobre castigo físico. A ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resultem em sofrimento físico ou lesão. Um outro aspecto, tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Olha que terminologia que é aplicada aqui. Eu me lembro de uma história de um menino que foi preso no portão da sua casa como se tivesse crucificado. Braços abertos, pernas abertas e ele ali amarrado pelo pai de costas para a rua, na rua, na rua. Apanhou preso e ficou lá como se fosse um, parecia os romanos, entendeu? Que crucificavam e deixavam nas estradas, para as pessoas verem. Isso para mim foi tão forte, que eu era muito criança, eu lembro disso até hoje com uma experiência desse, meu Deus, entendeu? Não morreu. A história do homem morreu, continua lá e tal, que é o negócio todo, mas que traumas aconteceram para esse rapaz e para todos nós que vimos a cena, entendeu? E trauma que vai carregar para o resto da vida e vai gerar consequências. Como a nossa psicóloga aqui da mesa falou, os pais apenas estão reproduzindo o que eles viveram. E aí os filhos talvez vão reproduzir isso de novo e assim vai caminhando a humanidade. É a violência, né? A cultura da violência. É, aqui o ouvinte dizendo pelo WhatsApp, já pensei em castigar o meu filho mandando ele ler a Bíblia, mas me veio um receio de gerar uma revolta, ele não gostar mais de ir à igreja. Esse é o cuidado que tem que ter, não pode nem proibir de ir, nem ser uma punição. Você vai ser punido, você vai ler o Salmo 119 de corpo, de pé. Sabe essas coisas? Não pode, né, gente? Pode, gente, ou não? Não, não. Muito bem. JR, eu não concordo com essa lei da palmada, hoje tem muitos adolescentes enfrentando os pais, mas não concordo com os pais a agredirem os seus filhos, acho que tudo tem um limite. Exatamente. Opina mais um ouvinte, são 11 horas e 41 minutos, há outro ouvinte aqui trazendo as suas opiniões aqui, participando conosco, acredito que uma palmada não vai interferir no caráter de uma pessoa, quando os pais amam os seus filhos e passam o que é certo ou errado, os filhos, mesmo que levem umas palmadas, ele não ficará traumatizado. O que está acontecendo nos dias de hoje é que o errado está certo. Acho que o ouvinte está descrevendo a falta de limite, né? Exatamente. A palmada não vai ocasionar trauma. O que foi dito aqui é a violência. A violência sim, é a agressão. O Sidney aqui está perguntando, o Sidney, né? Quem queria exemplos de quem disciplina sem a influência da emoção? Eu vou tirar o quem, Sidney, o Sidney, mas eu como disciplinar sem a influência da emoção? É difícil, mas é preciso trabalhar essa questão, todos nós, na minha opinião, precisamos trabalhar essa questão, realmente. É aquela história do depois a gente acerta isso, em casa a gente se fala? É melhor. Para dar tempo de respirar, de pensar o tipo de coisa, é isso? Exatamente. E se for em casa, é depois a gente acerta isso? O que a Bíblia fala? Iraivos, mas não pequeis. Então tem que ter um tempinho. E muitas vezes se deixa e pôr o sol. Exatamente. Sobre a sua ira. Sobre a sua ira. Eu costumo dizer para pais, crianças, né? Primeira infância e segunda infância, eu falo, cuidado com a disciplina que você está impondo, porque acontece muitas vezes de você, no calor dessa emoção, você impõe uma disciplina que você mesmo não tem depois condições de bancar. Então, por exemplo, já ouvi de famílias, né? A família toda estava de castigo, porque você não vai à festa. Não tinha com quem deixar a criança, então os pais acabam, na verdade, também se submetendo a isso. Então é preciso que se pondere. Estamos falando de alguma coisa que é o grande desafio na educação, que é realmente a disciplina. Esse em casa a gente conversa, também tem um efeito poderoso, tem uma pressão. Em casa a gente conversa mais do que se de repente agisse na hora. Daquele tempinho a pessoa vai... Sofre-se duas vezes, né, pastor? O durante até chegar em casa e quando se chega em casa. Ó, vinte dezenas, até eu fiquei de castigo, de joelho no milho, apanhei de ripa. Quem sabe o que é ripa? Sabe não, Guilherme? Não é do meu tempo, não sei. Ah, Guilherme. Pega aquelas caixas de feira. De feira, de março. Tira aquela lá, caixote, caixote de feira, né? Pega um pedacinho que ela quer, aquilo é uma ripinha, é uma ripinha. Tem ripa mais pesada, né? Tem a vara da corpina também, né? E esses dias meu filho pediu pra ficar de castigo no milho. E eu disse a ele que não, porque isso machuca. Olha, o menino pediu, ela deve ter contado no histórico. Ela disse que, olha, eu ficava, era muito bom. Ouvinte, mas você... É meio assim, de um mundo de pipocas. Pode ser, pode ser. Ele pensou no cineminha, né? Eu vou pensar algo pior. Eu tinha uma punição pior que ele falou assim, não, é melhor ficar aqui no milho. Não sou de bater, mas ameaço o meu filho, viu? Não tive que bater. Mas quando a pessoa ameaça e não cumpre, pastora e doutora Deusirene, não tira a autoridade? Completamente. É interessante. A criança, você diz pra ele assim, isso é clássico. Fulaninho, eu vou contar até... Três. Três, né? A minha mãe, isso aqui é dez. É muito bondosa. Três mil. É dez, muito bondosa. Fala três e conta até dez, hein? Mas não é? Até três. O que a criança faz? Ela vem? Quando você grita um? Não. Ela vem quando você grita dois? Não. Mas quando você grita três, ela está ali. Então, ela vai até o limite. E isso é que é interessante. Então, se eu não dou limite, o adolescente pede limite, a criança pede limite. E aí, eu fico desautorizada se eu não cumpro. É, aqui, o Jota, eu sou o irmão mais novo de seis. É sofrido esse irmão aqui, hein? Porque deve ter apanhado dos outros cinco. A minha mãe nos bateu muito, mas muito mesmo. Principalmente os meus irmãos mais velhos. Ela batia de chicote de cavalo. Que isso, hein? Ô, suete, aí é pesado, hein? Chicote de cavalo? Com isso, alguns deles ficaram revoltados e se tornaram malfeitores por um tempo determinado. Mas, graças a Deus, o senhor Jesus entrou na nossa família e os resgatou. Todavia, J.R., eu sou a favor da correção de umas palmadas, sim. Mas tudo na direção do Espírito Santo, diz aqui, ouvinte. É sofrida. E nós estamos falando aqui de agressão física, mas também existe agressão com palavras, que os pais também têm que se preocupar com isso. Porque, às vezes, a marca psicológica, a marca emocional que você deixa numa agressão verbal, às vezes é maior do que numa agressão física. Aqui, outro ouvinte, eu apanhei muito da minha mãe, tenho muita mágoa dela e não consigo amá-la de jeito algum, mas tem que, tem que passar por cima disso, né? Não pode ficar preso a isso aí, né? Outro ouvinte, minha mãe fazia, a minha e meus irmãos, cortar a vara, olha lá, pegava lá na árvore, imagina a cena, hein? Pega a vara lá, cortava a vara pra apanhar. Eu já tive que dormir na porta de casa várias vezes de castigo. Graças a Deus, eu sou um homem de bem, minha mãe até acabou com uma havaiana no meu corpo. Nossa, rapaz, mas, hein? Havaiana... Aquela que não solta as tiras, né? Se fosse aquela ou se fosse essa nova, né? Mas se fosse aquela... Isso, outro ouvinte dizendo, conta um, dois, três, funciona muito bem com a minha filha, contar um, dois, três. Muita gente contando suas histórias aqui. É interessante, o início desse relato, ela disse que ela fazia os irmãos irem lá buscar, né? Então, é claro, né? Vamos pensar aqui, pessoas também completamente assim, ignorantes, No sentido de ignorar a consequência daquilo. Isso, né? De fazer com que os irmãos fossem participantes do castigo do outro. Isso é complicado demais, né? Então, os pais têm autoridade, eles não devem envolver os filhos, que são irmãos, no caso, nessa situação. Pois existem problemas dentro desse subsistema fraterno aí, e aí não se sabe por quê. Olha, a criança no Japão está desaparecida há três dias, está desaparecida desde o dia vinte e oito. É um caso emblemático que vai ser alvo das nossas orações já já, aqui no nosso debate noventa e três. E mais, né? Agora que são onze horas e quarenta e oito minutos, ricos mais ricos e pobres mais pobres. Já deu pra sentir isso na pele, ouvinte? Segundo estudo publicado por Richard Wilkinson e Kate Pickett, A desigualdade social excessiva aumenta os níveis de desconfiança, ansiedade, doença e consumo excessivo. Eles tabularam os efeitos em sociedades desiguais, dizendo que há mais problemas de abuso de drogas e de saúde mental, maiores níveis de obesidade, olha aí, maiores porcentagens da população em prisões e menos vida comunitária. Nos últimos anos, metade da riqueza global passou às mãos do um por cento mais rico da população mundial. Nos últimos anos, metade da riqueza global migrou para o um por cento mais rico. Existe um efeito cifrão, ou cifrão no funcionamento dos regimes de políticas que canalizam o dinheiro pra poucos. E os outros noventa e nove por cento, tem que dividir o restante de maneiras que não são mais equitativas. O efeito desestabilizador disto é uma consequência direta desse sentimento tão perigoso, um profundo sentido de injustiça. Ricos mais ricos e pobres mais pobres é a síntese de todo esse texto. Você se sente injustiçado? Do seu ponto de vista, há muita gente com pouco e poucas pessoas com muito? A injustiça social foi tema ministerial dos profetas Amós e Isaías, por exemplo. O que a gente pode fazer pra mudar essa história? Você acredita que o modelo da igreja em atos, onde eles tinham tudo em comum, poderia ser aplicado hoje? O que pensam os nossos ouvintes, começando com os nossos debatedores? Jota, é o modelo da igreja de atos, né? Eu acredito que aquele modelo assim, originalmente falando, ele não possa ser aplicado hoje por várias questões, porque vivemos outros tempos. Mas o sentimento sim, porque qual era o sentimento? Eu não estou falando do modelo da estrutura que eles aplicaram ali, mas qual era o sentimento? Que todos tivessem suas necessidades supridas. E eu creio que nós como igreja, pregando o evangelho e tendo atitude, dando exemplo, a gente pode melhorar muita coisa nesse sentido na sociedade onde todos teriam o direito de suprir todas as suas necessidades e viverem bem, e viverem bem mesmo. Agora, o que acontece também, com todo respeito aqui, né? É que muitas vezes também a igreja cristã entra na onda do capitalismo, né? Verdade. Entra na onda do capitalismo, e se você entra na onda do capitalismo, como é que você vai mudar, como é que você vai influenciar? Então... O Deus da Bíblia, ele é contra a injustiça social. Isso é fato, né? Só que a igreja também precisa ter, na sua pregação e na sua conduta diária, esse mesmo posicionamento. O problema é que, às vezes, como o pastor Carlos Gilmar falou, nos nossos púlpitos, nós estamos alimentando esse sentimento capitalista, nós estamos alimentando esse sentimento antropocêntrico, e não estamos valorizando tanto a vida comunitária, que é a essência da igreja. Igreja é a comunidade de fiéis. E nós precisamos, talvez a gente não vai conseguir transformar o mundo inteiro, mas nós podemos transformar o local onde nós estamos inseridos. Se cada igreja fizer a sua parte, criar ali uma dinâmica de um trabalho de assistência social aos menos favorecidos, dentro da comunidade onde está inserida, nós daremos grande contribuição à humanidade, com certeza. É... A desigualdade social é um fato. Nós vemos aí muitas coisas que envolvem até o governo relacionado a esse tema. E aonde entra a igreja? A igreja não tem de alimentar, conforme foi até posicionado aqui, o sentimento capitalista. Ela tem de criar ferramentas motivacionais, ferramentas educacionais, para levar as pessoas a terem uma melhor formação, para levarem as pessoas a vencerem na vida, a conquistarem, e não o caminho da revolta. O que nós vemos aqui, colocando o uso de drogas, problemas até que afetam a saúde mental, o comportamento, por quê? Porque são pessoas que não vivem determinadas coisas e começam a criar dentro de si uma revolta, como se fossem pessoas discriminadas pela sociedade, como se fossem pessoas incapazes de mudar a sua realidade de vida. Muitas das vezes também vem da educação que lhe é dada desde a sua infância. Nós falamos aqui sobre educação no aspecto lei da palmada, mas nós falamos também sobre limites. Hoje, muitas das vezes, a criança vai crescendo com os pais dizendo sim para todas as suas vontades, todos os seus brinquedos, tudo aquilo que a criança deseja ter. Às vezes, o pai não tem um celular de última geração, mas o seu filho, que nem sabe ainda mexer no celular, tem um celular acima da geração dos seus próprios pais para satisfazer aquela criança. E aí vai enchendo aquela criança de mimos. Quando ela se torna adolescente, quando ela se torna adulto, ela quer continuar sendo correspondida e não tem como. A sua realidade financeira não lhe permite. O que acontece? Aí começa a sentir frustrada. Começa a desenvolver outros tipos de comportamentos. Eu quero citar aqui um texto que está em Felipenses, no capítulo de número 4, verso 11, e ele diz assim, não digo isso, diz Paulo, como por necessidade, porque aprendi, olha que palavra interessante, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Verso 12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Como a ter abundância, como a padecer necessidade. Ou seja, ele foi ensinado, né? Ele foi instruído e ele aprendeu a viver de acordo com as circunstâncias do momento que ele estivesse vivendo. No sermão do monte, Jesus deixa-nos a receita, né? Temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E muitas vezes os nossos discursos dentro dos nossos arraiais, das nossas comunidades, nós estamos falando do reino, mas nós não estamos falando da justiça de Deus. E o pastor acabou de colocar aqui a questão da justiça social. Os profetas pregaram, Jesus pregou. A questão é que hoje, a pós-modernidade tem influenciado, já foi falado do capitalismo, e eu diria que esse tempo que temos vivido, o espírito da época, em que somos extremamente consumistas, então nós adoecemos sim, o pastor Suede falou agora do dar, dar, dar. É mais importante ter do que ser, e isso vai gerar sempre. É um saco vazio, seria a expressão mais clara. Você vai tentar dar, você vai tentar fazer, hoje você troca, aí está obsoleto, aí você compra de novo. Então você vai numa busca, numa tentativa, e você adoece. Isso é ansiedade. Vocês acreditam que o modelo da igreja em atos, onde eles tinham tudo em comum, ele poderia ser aplicado hoje, assim, literalmente? É aquilo que eu falei, J.R. A estrutura não, mas o sentimento sim. Porque é uma outra época, era uma outra necessidade, né? Então fica difícil você falar assim, como era lá em atos. Traz tudo que você tem, que nós vamos distribuir. Agora, o sentimento de ter tudo em comum, e todas as necessidades supridas de maneira igual, podemos aplicar isso sim. Uma pergunta ao senhor, pastor, a ideia, então, seria que o texto nos traz um ensinamento sobre a sensibilidade. Isso, pastor. Nós nos tornamos mais sensíveis ao outro. E de responsabilidade, nós nos responsabilizamos pelos outros. A gente pegasse uma síntese, duas ideias que esse texto nos traz, a experiência de atos, já que não se consegue transferi-lo, no sentido de dizer, tem que ser assim, ninguém vai viver numa comunidade, que o senhor está dizendo, aí nesse aspecto de ir para algum lugar, e todo mundo vende tudo, quer dizer, essa ideia de ir para um outro canto e viver comunitariamente assim, já que isso, pelo menos para a maioria, deve ser uma coisa difícil, mas não deve deixar de existir na comunidade da fé a sensibilidade e a responsabilidade. Isso, pastor. É isso. A Bíblia fala até sobre ajudar a todos, né? Mas, preferencialmente, os domésticos da fé. Quer dizer, os dentro de casa, teoricamente, os que você reconhece a necessidade deles. Precisamos entender que a bênção de Deus na nossa vida, ela sempre tem um propósito. De abençoar. E qual é o propósito? Abençoar. De abençoar alguém, né? Deu ser um instrumento de Deus para a vida de alguém. Ou seja, ou manifestar o amor de Deus de uma forma mais prática. E qual é a maneira que eu posso demonstrar isso? É me preocupando, é me sensibilizando e, muitas das vezes, até compartilhando aquilo que Deus me abençoou com o meu próximo. Olha, um ouvinte aqui nos conta, eu trabalho para uma grande rede de supermercado e, no ato da contratação, nós somos obrigados a assinar, abrindo mão de alguns direitos do trabalho. Me casei há pouco tempo e, por lei, teria direito a cinco dias de folga, mas a empresa só me deu dois. A hora extra vai para um banco de horas que nunca somos pagos. E eu me sinto escravizada, diz o meu ouvinte, no século XXI, trabalhando por uma grande empresa e, com certeza, ela não é a única que vive esta realidade que aí está. E muitas empresas são opressoras. Como o mercado está cheio de desempregados, alguns empregadores fazem disso uma palavra de ameaça. Mas aqueles que são cristãos devem seguir o que a Bíblia diz. E a Bíblia é clara quanto ao papel dos patrões, dos senhores em relação aos seus funcionários ou seus servos, né? O ouvinte dizendo aqui, os pastores que me perdoem, é com muito respeito que eu me reporto aqui a vocês. E ele diz assim, os pastores estão falando de desigualdade social, mas dentro das igrejas é onde isso mais acontece, diz ele. As igrejas estão ficando cada vez mais modernas, luxuosas, e os seus membros, fiéis com seus dízimos e ofertas, com suas casas caindo. Barracos em péssimas condições de moradias e, principalmente, as viúvas. É o que diz aqui um dos nossos ouvintes, eu quero ouvi-los sobre esse assunto. J.R., eu sou a favor da prosperidade. Eu ensino, inclusive, as minhas ovelhas que devem buscar a prosperidade através do seu trabalho, através dos seus estudos, mas a prosperidade que Deus nos dá tem uma finalidade. Nós sermos instrumentos de bênção na vida das outras pessoas. Esse tem que ser o foco. Eu quero prosperar pra quê? Pra poder compartilhar, pra poder ajudar. Mas é a igreja aqui, pastor. O ouvinte tá falando de igreja. Que a igreja tá rica, tá luxuosa, é moderna, e o membro da igreja tá sem nada. Não é uma realidade geral, né? Não são todas as igrejas que estão luxuosas assim. Infelizmente, é uma realidade? É. Mas nós não podemos generalizar. E deixa eu ver se eu entendi aqui. A lógica é que se a igreja tá luxuosa, não é necessariamente resultado da pobreza dos seus membros. Ou seja, o membro tá pobre porque a igreja tá rica. Não, não necessariamente. Não é isso. Não é isso. Agora, já foi dito aqui pelos pastores, né? A gente precisa abençoar pessoas e ter sensibilidade. Você mesmo falou, pastor JR, a questão não é a igreja luxuosa. A questão, o que é a igreja física, a instituição é luxuosa, né? E as pessoas que fazem parte daquela instituição, qual é o sentimento? Essa é a questão. Essa é a questão. A igreja física, a igreja pessoa, qual é o sentimento? Porque muitas vezes a instituição, o templo, né? A estrutura, ela é luxuosa, não porque as outras pessoas ficaram pobres ou continuam pobres em prol daquele luxo institucional. É difícil afirmarmos isso. Agora, a grande questão é o sentimento como igreja. Amar, abençoar, ter sensibilidade e compartilhar o que você tem pra ajudar o outro. Não podemos perder a sensibilidade. Igreja não é o templo. Aí as pessoas estão se referindo ao prédio, à estrutura física, né? Igreja somos nós. Templo é templo, igreja é igreja. É claro que nem todos têm oportunidade de ser esclarecido e ter esse entendimento. A igreja, ela não pode ser uma comunidade de pessoas insensíveis, de pessoas indiferentes ao sofrimento alheio, indiferentes ao momento difícil que alguém pode estar passando, de repente um momento de desemprego, ou um momento de enfermidade. A igreja tem que ser a comunidade dos santos. ali tem que prevalecer o amor de Deus. Isso é ser igreja. Agora, existem circunstâncias em que as pessoas são ajudadas, mas a igreja não conta. E eu acho isso muito interessante, porque quem tem que tomar conhecimento é quem é responsável por essa área e as pessoas ajudaram. Então, pode dar uma ideia de que a igreja não ajuda ninguém, não faz nada por ninguém. Só quem tem que falar é quem está sendo ajudado. Pode dar essa impressão. Por outro lado, existem, de fato, a gente sabe, comunidades que não têm nem sensibilidade, nem responsabilidade. E nesse caso, a crítica que o ouvinte faz, ela pode ser correta, considerando o contexto em que esta ouvinte está. O fato, ouvinte, é que nós não podemos agir assim. Nós temos que agir com equilíbrio, de maneira saudável, e abençoando uns aos outros. Não necessariamente a igreja, no sentido institucional, ela é responsável por toda a ajuda, mas ela também é responsável, assim como eu sou. Eu posso ajudar alguém, assim como a minha igreja deve ajudar alguém. Eu sou membro de uma igreja. A igreja vai ajudar, mas eu também posso ajudar. Então, esse envolvimento é muito importante de todos, mas é muito duro quando a ouvinte diz que as coisas estão luxuosas e tem pessoas com carências de coisas absolutamente mínimas. Que isso não é correto, que isso não é bom, não é bom. Mas é possível reverter esse quadro com a graça de Deus. A rádio que conquistou o meu coração Noventa e três FM O Marcela Bastos, a Fátima Flaviano, é sua fã, viu? Te escuta todo dia, no debate, no Dicas de Beleza, ela é membro da primeira igreja batista em lote quinze. Olha aí, Fátima, um beijo pra você. Ela diz o seguinte, tá desde mil quinhentos e dezessete até hoje nos amando. Olha que coisa boa. Olha. Mas amando o JR primeiro, em mil quinhentos e dezessete. Eu vim bem depois. Eu sou de mil quinhentos e dezenove, eu vim um pouquinho depois. Eu vim um pouquinho depois. E aí, Marcela? Você é uma pessoa possessiva? Sessenta e sete por cento dos nossos ouvintes dizem que não são. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores. Pastor Guilherme Costa, um abraço, querido. Obrigado, JR. Mandar um forte abraço ao meu amigo, pastor Newton Júnior, da Segunda Igreja Metodista Wesleyana, em Nova Iguaçu, que está lançando seu primeiro livro. Parabéns. E também as minhas ovelhas queridas, da Metodista Wesleyana, em Parque Nazaré. Pastor, adeus, Irene. Deus abençoe sempre a nossa menina da mesa de hoje. Eu quero agradecer essa oportunidade tão edificante pra nós. Quero mandar aquele beijo especial pra minha tia Edir, que tá sempre na escuta e que um dia ainda vai estar aqui. Ela não tem tido... Esperando ela. Isso, olha, J.R. Tô te esperando aqui, Edir. Ih, ela vai ficar muito feliz. Vai ser um dia marcante. Mas ela tem cuidado do meu tio, que inspira cuidados ainda, porque nós devemos, inclusive, orar o seu esposo, tio Joemil. Eu quero também mandar um abraço pra toda a equipe do C.R., do Celebrando a Recuperação da Nossa Igreja. Temos uma reunião hoje. Que Deus nos abençoe nesse novo tempo. Mandar um grande beijo também pra dona jovem, dona Joversina, que está sempre na escuta também do nosso debate. Obrigado. Que Deus abençoe. Muito obrigado também, pastor Luiz Suete. Um abraço, querido. Quero agradecer o carinho de tantas pessoas que pedem pra gente mandar um abraço, que a gente fosse falar aqui e ia começar um outro horário, um outro debate. Mas quero registrar e mandar um abraço pra Casa da Benção em Rocha Miranda, todo esse povo de Deus, da Casa da Benção em todo o estado do Rio de Janeiro, ao Conselho de Pastores de São João de Meriti, amigos, companheiros, tem sido uma benção a unidade que Deus tem promovido ali em nossa cidade. E a minha amada igreja, obrigado pelo carinho, sou fã de cada discípulo, de cada ovelha. O amor que vocês têm pelo meu chamado, pelo meu ministério me constrange. Amo vocês. Casa da Benção do Éden. Um beijo. Pastor Carlos Gilmar, obrigado, querido. Um abraço. Um abraço a todos, foi um prazer estar aqui. Abraço e um beijo pra minha amada igreja Batista Memorial de Irajá, aos pastores ali da comunidade do Parapedro, a minha mãe, minha esposa e filhos, né? E aos amigos que sempre pedem um abraço, pessoal lá da primeira igreja Batista de Saracuruna, os pastores amigos, enfim, beijão e abraço em todos. Muito obrigado ao carinho dos nossos ouvintes, nossos debatedores, nós vamos orar juntos agora com o pastor Guilherme, nós vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias. Vamos orar por aqueles que têm sofrido de ciúmes, já no nível da doença, da enfermidade, precisando cuidar disso aí. Vamos orar por essa criança desaparecida três dias, largada numa floresta, lá no Japão, e tantas outras pessoas que sofrem até hoje por conta de castigos exagerados. O objetivo era a disciplina e a correção, mas o que sofreu foi um castigo e uma punição. Muita gente precisa perdoar os seus pais para seguir adiante. Perdoar, perdoar, e perdoar é assim que nos ensina a palavra de Deus. De igual forma, os pais têm que ter sabedoria para não agir de forma impulsiva, nervosa. A hora da disciplina é uma hora de buscar sabedoria que vem do alto. Vamos orar por aqueles que sentem-se injustiçados, a maioria, por conta da divisão desigual das riquezas. Gente com tanto e tanta gente com tão pouco. Há tanta gente hoje precisando de muito pouco para poder sobreviver e não tem. A dispensa vazia, a ansiedade por não ter o que oferecer no dia de amanhã e muitas vezes no próprio dia. Precisamos ter sensibilidade e responsabilidade para como igreja cooperarmos com aqueles que mais precisam. Senhor nosso Deus neste alto, és um Deus de amor, de graça e de misericórdia. Te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade de estar participando deste debate e nesta hora eu quero interceder pela vida de cada ouvinte. Senhor, são tantos ouvintes sofrendo, ó Pai, com problemas emocionais, com ciúme, com a falta de perdão, com ressentimento, amargura e eu quero pedir agora, Senhor, que o Senhor venha curar as nossas emoções, traz saúde emocional para o teu povo que está ao alcance da nossa voz neste momento. Queremos interceder também para aqueles que são vítimas, ó Deus, da injustiça social, tenha misericórdia do nosso país, tão desigual economicamente falando, que o Senhor venha agir em favor do nosso povo, Pai, intercedemos por aqueles que estão enfermos, pedimos a cura, Tu és o Jeová Rafa, ao Deus que sara as enfermidades e aqueles também, Senhor, que estão enlutados, que o teu Espírito Santo traga o consolo e a força necessária para enfrentar estes momentos de dor. Senhor, derrama sobre nós nesta tarde a tua graça, a tua bênção e a tua paz em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.